França, 1917. O Abril Sangrento, um dos momentos mais mortais da Primeira Guerra Mundial. Um homem caça sua presa no céu sobre o interior da França. O piloto nem sabe que ele está lá. Em uma máquina letal criada para destruir os aviões aliados. Quem disse que o barão de luta era verdadeiro? O sanguinário barão vermelho espalhava corpos e destroços em chamas pelos campos. Qualquer oponente que estava debaixo dele estava morto. Até que um piloto aliado em um novo avião entrou no caminho do maior aviador do mundo. Na história humana, há capítulos críticos que reúnem um indivíduo ousado, uma situação crucial e uma tecnologia inovadora. É a fusão entre... É a fusão entre homem, momento e máquina. Olá, eu sou Hunter Ellis. Manfred von Richthofen, melhor conhecido como o Red Baron, é um sautero que encontra seu campo ideal no março da Guerra Guerra Mundial. A principal arma é o albatros D3. Essa combinação de homem e máquina atrapalha medo no coração dos pilotos alivados. E cria uma força devastadora que leva a um dos momentos mais mortais da guerra. Abril de 1917. Nesse único mês, o lendário asa alemão da aviação derrubou 21 aviões. Embora parecesse invencível, os pilotos aliados logo se equipariam com uma nova geração de aviões e desafiariam sua supremacia. Mais do que nunca, o Barão Vermelho precisaria de todo o seu talento para continuar vivo. Quando você é um homem e eles estão jogando, você tem uma chance. E se aquele cara lá está melhor do que você, e ele ganha o primeiro golpe, você é lixo de ser o que vai abaixo. 4 de agosto de 1914. A Alemanha lança a primeira ofensiva da Primeira Guerra Mundial e invade a neutra Bélgica. A Inglaterra imediatamente declarou guerra. No começo do conflito, o avião era uma invenção recente, e os militares não sabiam bem como usá-lo. A primeira missão do avião foi a de reconhecimento. Aviões batedores saíam com um piloto e um observador, um oficial treinado para fotografar movimentos de tropas e artilharia. Logo surgiram caças especializados, criados especialmente para perseguir aviões inimigos. Os caças precisavam de mais poder de fogo, mas levar uma pesada metralhadora a bordo era uma tarefa impraticável. Estes aviões são muito flimsy, criações de ferro e fábrica. Eles são poucos poderes para entrar em dois homens no ar, estabelecido. Se você colocar uma arma de máquina em alguns deles, eles não vão poder tirar. Para abrir espaço para armas, os caças passaram a ter lugar só para o piloto, que também era o atirador. Mas isso criou mais um desafio. Se você voar um tráter, um avião, com um propelador na frente, e você atirar uma arma de trás do propelador, ele vai atirar o seu propelador e você vai cair até a morte, em vez de ao seu oponente. Então você tem que descobrir algum jeito de perder o seu propelador. Os alemães resolveram o problema em 1915 com um interruptor que sincronizava a metralhadora com a hélice. A arma disparava apenas nos intervalos em que a lâmina não estava na frente da arma. Essa inovação deu aos alemães uma importante vantagem. Como a maioria dos caças tinha armas na frente, os pilotos davam a volta para atirar na traseira do adversário. Chamava-se dogfighting, ou briga de cachorros, pois parecia um cão perseguindo a cauda de outro. Como o combate aéreo era algo inédito, cada piloto inventava suas táticas na prática. Em 1916, um dos maiores ases da Alemanha era um piloto de 25 anos chamado Oswald Belch. Ele formalizou as regras do combate aéreo com uma série de táticas conhecida como Belch Dicta. Para Belch, a melhor tática era um mergulho na retaguarda do inimigo. Com essa tática, Belch derrubou vários aviões e se tornou uma celebridade na Alemanha. No verão de 1916, a Alemanha já controlava a Bélgica, Luxemburgo e partes do Nordeste da França. Em julho, o exército alemão rechaçou uma vigorosa ofensiva aliada no Front de Somme. No segundo ano da guerra, os aliados criaram unidades especializadas de caças. As esquadrilhas alemãs chamavam-se Yadstaffel ou Yasta e tinham de 12 a 18 aviões. Em agosto de 1916, Oswald Belch assumiu o comando da Yasta 2. A missione do Belch squadron foi strictly air combat. A purpose foi strictly clear the air on the German side of the front of Allied airplanes. Belch has the authority to recruit any pilot he wants. One of his choices is a 23-year-old cavalry officer who is a novice flyer. This decision is the beginning of a union between man and machine that will create one of the boldest and most enduring military legends of all time. The officer's name is Baron Manfred von Richthofen. What Belch was looking for were pilots who might not yet have the requisite skills and knowledge to be functioning fighter pilots, but who had the drive and the determination and the aggressiveness. And he sees that clearly in Manfred von Richthofen. What Belch sees in Richthofen is this young man with fire. He is a killer, he is a soldier. And I think Belch realizes that that seriousness, that edge, is what you have to have to survive in the air. Richthofen começou a carreira como piloto de combate em um dos primeiros aviões criados especificamente como caça. O Albatross D2. Seu motor pesado, mas potente, permitia que levasse duas metralhadoras. The Albatross is a fast airplane, ideal to dive down on slow, unwieldy, observation planes and shoot them down. Sob o comando de Belch, Richthofen se sobressaiu e em 17 de setembro de 1916 derrubou o primeiro avião inimigo. Richthofen deu início à tradição de encomendar um copo de prata para cada conquista com a data e os detalhes do avião abatido. Logo ele se tornou um astro da esquadrilha. There are other pilots that may be better aerobatic pilots than Richthofen. There may be other pilots that are as good as shot or even better than he is, but he is the best hunter. And that is not just certain skills, it's a mindset, it's an attitude. He is up there to shoot down the enemy. 23 de novembro de 1916. Richthofen era piloto de combate havia menos de três meses. E tinha dez vitórias quando enfrentou um britânico que pilotava um De Havilland DH-2. By November 1916, the De Havilland DH-2 is starting to become obsolescent. It is a rotary engine pusher. It has a lot of wires on a lattice-like tail to accommodate the rear propeller that add drag. And compared with the Albatross, it's a rather rickety thing. Richthofen knows that the plane is inferior to what he is flying. He knows that it's just a matter, it should be short work to shoot this plane down. What Richthofen suddenly discovers is he's chasing someone who's good, who's better at flying than maybe Richthofen is. Nos controles do avião estava o maior piloto de combate britânico, o Major Lennon Roker. Richthofen, Hawker, who already had a Victoria Cross because of some of his earlier exploits, was a superb pilot. He was a very fine airman. He had many of the same qualities that Richthofen had. He was called the English Belki. Hawker began using maneuvers that Richthofen had never seen before. Richthofen was pulling all of his tricks, everything he could think of, and couldn't shake Hawker off his tail. After a series of intense maneuvers, Richthofen turned into the game and managed to stay behind Hawker. He was able to get the victory of his career when, suddenly, everything went wrong. 13 de novembro de 1916. After a long combat aérea, Manfred von Richthofen finally is in position to derrubar the best captain of the British Navy, Major Lennon Roker, when his two gunshots were attacked. This was a frequent problem with synchronized machine guns, which are dealing with this cam system to interrupt the gun whenever the propeller blade is in front of it. Homem, momento e máquina. O homem é Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. O momento, o Abril Sangrento, em 1917, está se aproximando. A máquina é o Albatross D3. Hocker, que tinha pouco combustível, tentou voltar para sua base. A vantagem para os alemães, quase sempre, nessa situação, é que a maioria dessas lutas estão acontecendo no território alemão, atrás das linhas alemães. Então, os pilotos britânicos têm um caminho mais longo para ir, eles morrem sem gas. Richthofen aproximou-se da cauda do The Havilland e, finalmente, desobstruiu as metralhadoras. O melhor piloto de caça britânico mergulhou para a morte a apenas 50 metros das linhas aliadas. Richthofen understands, at that moment, it's not the quality of the box, it's the quality of the man in the box. And he's experienced what it's like when you have a good pilot who knows what he's doing. It doesn't matter that his plane is inferior to yours. He might beat you. Richthofen is a tireless stalker who waits for exactly the right opportunity to present itself before striking. His proficiency as a killer is the result of his childhood passion, hunting in the forest of Germany. Homem Manfred von Richthofen nasceu em 2 de maio de 1892 em Breslau, na Prússia. Como todos os homens da família Richthofen, Manfred eram barão. A família foi elevada à nobreza em 1741 pelo rei da Prússia, Frederico, o Grande. O pai de Manfred era oficial do exército e enviou o filho aos 11 anos para uma rígida escola militar. Como muitos aristocratas, Manfred tinha paixão pela caça. Richthofen aprende early on that there's a difference between a hunter and a shooter. Richthofen's brother, Lothar, becomes the shooter. Richthofen is much more careful. Richthofen appreciates the stalker, stalking the prey. If the prey is smart and wily and has good instincts, all the better. Richthofen também era excelente cavaleiro. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, ele entrou na cavalaria prussiana como oficial. Mas em um campo de batalha dominado por metralhadoras, a cavalaria era ineficaz. Richthofen ficou na reserva. Richthofen foi transferido para a aeronáutica e começou a carreira recolhendo informações em um avião batedor. Richthofen foi miserável. Em outubro de 1915, um encontro fortuito mudou a vida de Richthofen. Ele conheceu o grande Oswald Belke no vagão-restaurante de um trem. Richthofen looks at Belke the way kids today look at somebody like Michael Jordan. I mean, he is the star. And every pilot, every young pilot like Richthofen emulates Belke. Würden Sie uns etwas über Ihre Geschicktheit verraten? Eine Lehre, der wir folgen könnten? Ich fliege nahe meine Beute, sehle gut, und wenn ich ihn schieße, fährt er runter. Bitte, bitte. Danke, Herr Kapitän. Richthofen sentiu-se motivado e aprendeu a pilotar. E logo, Belke o recrutou. It also doesn't hurt that as an aristocrat, this is the kind of person who will symbolize to many Germans what they idealize most, and that is the prussian aristocrat as a military leader. Em setembro, ele se apresentou ao campo de aviação da IASTA-2 em Berting-Court, França. Manfred von Richthofen, zum Dienstbereit, mein Herr. Willkommen. Três semanas depois, ele abateu o primeiro avião. 26 de outubro de 1916. Mal haviam-se passado dois meses depois do treinamento de Richthofen, quando uma tragédia aconteceu. Oswald Belke morreu em uma colisão com um avião de sua própria esquadrilha. A carreira de Belke se encerrou com um inédito total de 40 aviões abatidos. A esquadrilha e a nação choraram sua perda. O desastre disso é immejavelmente imbelecível, primeiro, para a equipe, 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 para a equipe. É devastante pessoalmente para Richthofen. Em janeiro de 1917, Richthofen estava a caminho dessa meta. Depois de conquistar 16 vitórias, ele recebeu a mais alta medalha alemã por bravura e o comando de sua própria esquadrilha, a Iasta 11. Mas a Iasta 11 foi um teste para a liderança de Richthofen. A esquadrilha tinha quatro meses, era mal treinada e não derrubara um único avião inimigo. E os aviões Halberstadt que pilotavam não se comparavam ao Albatross. Em 16 de janeiro de 1917, Richthofen chegou a La Braille, França, para assumir o comando da precária esquadrilha. Eu acho que ele é muito menos preocupado com a sua própria reputação do que ele é com o que ele vê em frente dele, que é um monte de pilates desfixados que não têm conseguido nada. Essas pessoas não têm derrubado ninguém. Eles são uma espécie de desfixão. É um enorme desafio. Richthofen sentiu o peso de seu elevado cargo. E como o tempo bom da primavera se aproximava, ele precisava agir rápido. A pressão do alto comando alemão caiu sobre os ombros de Richthofen. Richthofen, ele ajudaria a atirar a guerra do impasse e conquistaria a supremacia aérea. 16 de janeiro de 1917, o maior asa alemão Manfred von Richthofen assumiu o comando da Iasta 11, uma esquadrilha com pilotos inexperientes que ainda não haviam abatido um único avião inimigo. Os ineptos pilotos receberam ajuda na forma de um novo avião, a geração seguinte do Albatross, o D3. Com ele, Richthofen conquistou a primeira vitória para a esquadrilha e mandou que seu avião fosse pintado de um vibrante vermelho. Richthofen wants his plane to be identifiable by any opponent who sees it. He does want them to know he's there. No uncertain terms, it's a great announcement. I'm Richthofen. I'm here. I'm in this red plane. If you want to fight, let's fight. Richthofen's Albatross stands out as the only red plane on the front. Jasta 11's other pilots follow his lead, painting their planes bright colors, each with a warrior's splash of red. The D3 inspires confidence in Richthofen's students, and it should. It's superior to anything else in the air. O Albatross D3 tem 7 metros de comprimento e envergadura de 9 metros. Sua fuselagem tinha cobertura de compensado. É uma variação do biplano, chamado de sesquiplano, pois tinha as asas inferiores mais curtas. A asa superior era maior e a asa inferior usava apenas uma viga como apoio. O Albatross tinha motor Mercedes de 160 cavalos vapor, que lhe proporcionava uma velocidade de 165 km por hora. Não era tão veloz quanto o francês Spade 7, que fazia 190 km por hora. Mas o Albatross tinha o dobro do alcance e o dobro do poder de fogo do Spade. Eram duas metralhadoras Spandown, de 7,92 mm, contra uma única metralhadora Vickers do Spade. Eram duas metralhadoras Spade 7, que é a ideia de ser capaz de stalk e hunt um dos preços. Foi perfecto para o Rick Tofen. I'm at the Old Rhinebeck Aerodrome in New York, which has the world's largest collection of flying World War I aircraft. And I'm here with Chad Willey, one of its pilots, and Chad's going to take me flying today. How you doing, Chad? Hi, Hunter. Glad to have you here. Oh, thanks for having me. Now, this is a beautiful aircraft. What is this? This is an Albatross D5A, very similar to the Albatross D3 that Richtofen flew. Is it okay if I peek in the cockpit? Certainly. All right. Wow. I mean, it's pretty simple in here. Not the type of control stick I was expecting, actually. Not very many gauges, but in their own way, they had some complications. They had dual firing triggers for each machine gun. They could fire each one individually or separately in case they had a gun jam. We'll actually get to see what the tactics were that Richtofen developed and became so successful with. Yes, we will. I'm going to use a couple of techniques that he used. Use my speed and altitude to dive on you, keep you in the sights for about three seconds or so, and see if I can shoot you down. Okay. I'm very used to that, so we'll see how it goes up there today. Looking forward to it. Fights on. Fights on. Yeah, cool. Com essa técnica e o Albatross D3, Richthofen transformou seus pilotos em uma força de ataque superior. Sua fama se espalhou além da Alemanha e jornais ingleses o chamaram de o Sanguinário Barão Vermelho. 24 de janeiro de 1917. Nos céus da França, um avião batedor britânico fotografava o território ocupado pelos alemães. De repente, o Barão Vermelho surgiu em frente ao Sol. E aí, você é basicamente, para dizer assim, o avião batedor britânico. Richthofen mergulhou sobre o avião e atirou no motor e no tanque de combustível. Foi sua 18ª vitória. Enquanto assistia à queda do avião inimigo, ele de repente se viu em apuros. O avião está caindo. O avião do seu albatross está caindo. O sanguinário Barão Vermelho estava prestes a cair devido a uma falha em seu próprio avião. Imagina o horror do fato que não é o piloto britânico que vai matá-lo, é o seu próprio avião. 24 de janeiro de 1917. Manfred von Richthofen acabara de abater um avião de reconhecimento britânico quando seu próprio avião apresentou um grave problema. A asa inferior estava prestes a se quebrar. A reação inicial de Richthofen, como a maioria dos outros pilotos que o experimentaram, foi um alarme. Aqui foi um avião que parecia um avião de mundo, mas tem um chão de Achilles muito sério. Richthofen conseguiu fazer um pouso de emergência, mas ficou claro que o novo D-3 tinha uma falha estrutural. Dias antes, dois pilotos de outra esquadrilha haviam morrido devido ao mesmo problema. A culpada era a viga única da asa inferior. Estava situada muito longe da borda de ataque, o que enfraquecia a asa durante manobras acentuadas. Enquanto o Albatross era consertado, Richthofen pilotou um avião menos potente. Mesmo assim, nas semanas seguintes, atingiu a marca de 20 aviões abatidos. Em março de 1917, Lothar, o irmão mais novo de Manfred, entrou para a esquadrilha. O autocomando viu que seria uma boa propaganda ter dois Richthofen voando juntos. Manfred von Richthofen diz que eu sou um avião, meu irmão Lothar é um butchero. Ele estava referindo ao fato de que Lothar simplesmente encargaria em um pedaço e atingiria em qualquer coisa que se movia. Uma semana depois, enquanto a Inglaterra se preparava para atacar, o D3 voltou à ação. A asa inferior recebera um reforço. Mas os pilotos precisariam controlar a velocidade na descida ou as asas podiam quebrar. Para saber que há um limite que você tem que colocar no avião, por medo de suas asas caçarem, não é, isso não é bom para o piloto. 9 de abril de 1917. A Inglaterra deu início à ofensiva a Haas, com um extenso bombardeio que atingiu mais de 6 quilômetros do território ocupado pela Alemanha. Para a Alemanha, abril era um mês decisivo. Para responder à ofensiva britânica, a IASTA-11 fazia patrulhas constantes. a partir da base em La Braille, França. Em uma área de cerca de mil quilômetros quadrados, Richthofen chegava a fazer quatro voos por dia. Em 13 de abril, ele bateu o recorde de Oswald Belki ao derrubar seu 41º avião. Eu tenho certeza que em Richthofen, em alguns aspectos, havia, em alguns aspectos, esse sentido de honor Belki's legacy. E a púpera aprendeu do que o mestre, agora a púpera vai exceder o mestre. O dia 29 de abril de 1917 amanheceu claro. O tempo estava perfeito para voar. Richthofen saiu em uma patrulha com o irmão Lothar. Mas o inimigo estava se tornando mais perigoso. Richthofen logo encontraria uma nova geração de aviões criados para superar o Albatroz. Sua reputação como o maior dos ases estava prestes a ser desafiada. 29 de abril de 1917. Manfred von Richthofen e seu irmão Lothar patrulhavam o espaço aéreo sobre a França ocupada pela Alemanha. Não demoraram a avistar três caças franceses e Spad-7 pilotados por britânicos. O Homem-Momento e Máquina. O Homem é o Barão Vermelho. A Máquina, o Albatroz D3, um avião de guerra com grande poder de fogo. O momento é o abril sangrento, quando a batalha pela supremacia aérea atinge seu clímax mais violento. Com 49 mortos, Manfred von Richthofen tem deficiado as odds. Estatísticamente, ele deveria ter sido morto há muito tempo. O alto comandante quer ele parar de voar, preferindo a propaganda de um herói de guerra vivendo a um morto. Em apenas alguns dias, ele vai sair, não sabendo se ele vai poder voltar. Mas antes de ir, ele quer elevar o seu tally até 50. Quando Manfred e seu irmão voltaram para o campo de pouso, o pai deles, Albert von Richthofen, chegou para visitá-los. Durante o almoço, um avião de reconhecimento alemão foi atacado em cima do campo de pouso. Enquanto os corpos dos tripulantes eram retirados, a atmosfera tornou-se sombria. Naquela tarde, Richthofen saiu e encontrou um avião de reconhecimento inglês sem escolta. Era um alvo fácil. Com 300 disparos de metralhadora, Richthofen atingiu a emblemática marca de 50 vitórias. Horas depois, outro avião inglês sucumbiu às armas de Richthofen. Em um só dia, os irmãos haviam derrubado cinco aviões. Mas todos eram inferiores aos Albatross. Então, bem acima deles, Richthofen avistou uma esquadrilha com 11 novos triplanos Sopwith ingleses. Os aviadores alemães haviam sido alertados sobre esse novo avião criado para superar o Albatross. O Sopwith triplane é um avião magnífico e maravilhoso. É muito manuvarável e bem armado. É um ator perigoso para o Albatross T3. Pela primeira vez, o Albatross de Richthofen, principalmente devido à asa frágil, era o provável perdedor. O que ele vê imediatamente é que o Sopwith triplane é mais manuvarável, é mais rápido, pode turnar em cima e Richthofen tomou o desafio. Os triplanos estavam sobre eles em perfeita posição de ataque. O barão vermelho abriu fogo contra seu atacante. O triplano desviou-se dos tiros, ficando debaixo do Albatross. O piloto, percebendo seu erro, partiu em direção às linhas aliadas. O Albatross não seria capaz de alcançá-lo e Richthofen tentou outra tática. Voltou a disparar, embora estivesse longe e não tivesse chance de acertar o triplano. O piloto do Sopwith tentou se desviar e com isso perdeu velocidade. Foi um erro fatal. Richthofen tentou se desviar em direção direta. O resultado é que ele ganha velocidade. Richthofen ficou a 45 metros do avião, tão perto que ouvia o silvo do tanque de combustível enquanto suas balas o destruíam. Foi o 52º avião abatido por ele e com quatro vitórias em um só dia, o Barão Vermelho vivia seu melhor momento. Em abril de 1917, os britânicos atingiram o ponto mais baixo na guerra aérea. Em quatro semanas, perderam um terço dos tripulantes, mais de 900 homens e 150 aviões. A IASTA-11 fora responsável por 89 vitórias, mais da metade dos aviões abatidos. Os alemães também haviam sofrido perdas. De modo geral, o abril sangrento foram triunfo para os alemães, mas foi também a última vez que tiveram domínio aéreo na Primeira Guerra Mundial. Aquele mês marcou o começo do fim para o Albatross. A produção britânica se intensificou e os aliados passaram a ter mais aviões que o superavam. Para Manfred von Richthofen, o abril sangrento foi o auge da sua carreira. Em um único mês, ele derrubara 21 aviões. Mas dois meses depois, sua sorte mudou quando atacou um avião de reconhecimento que deveria ter sido uma presa fácil. O observador está atingindo a ele, extremamente, muito fora da vantagem. E Richthofen está meio que se desculpa a ele. Você sabe, eu já vi isso antes, e um dos aviões o atingiu na cabeça. É apenas um maluco. Richthofen nunca se recuperaria totalmente do ferimento, embora tenha continuado a voar e a conquistar vitórias. Em setembro de 1917, o velho Albatross de Richthofen foi substituído pelo Fokker DR-1. O pequeno e ágil caça era um feroz adversário para os modelos ingleses. O Albatross era, claro, o principal avião de Richthofen, o seu avião primário, até que ele acolhasse 60 kills. Nesse ponto, alongou o Fokker DR-1, o avião que ele provavelmente é mais notado, mas, na verdade, o avião que ele gastou o menos tempo. 21 de abril de 1918, Richthofen fazia uma patrulha com seu triplano Fokker quando ignorou abertamente as regras que o haviam mantido vivo e vitorioso por tanto tempo. Avistou o avião de um piloto inexperiente e começou a persegui-lo sobre linhas inimigas e dentro do alcance da artilharia terrestre. Àquela época, Richthofen estava muito cansado e exaustado. Sua ameaça não se enganou. Ele ainda era um profissional avião, mas o homem não era o mesmo. O maior as de todos os tempos foi derrubado e morto com uma única bala no peito. Richthofen morreu duas semanas antes de completar 26 anos. Os aliados o sepultaram com todas as honras militares. Seu total de 80 vitórias em combate não foi superado por nenhum aviador de nenhuma das frentes da Primeira Guerra Mundial. O irmão de Manfred, Lothar, sobreviveu à guerra, mas morreu em um acidente de avião em 1922, aos 27 anos. Manfred von Richthofen deserves to be recognized as an extraordinary military hero, not just a German military hero, an extraordinary hero to anyone who understands how difficult it is to be a fighter pilot, who understands how primitive those airplanes were, the challenge of facing an adversary in horrible physical conditions, and the fact that Richthofen did it better than anyone. Manfred von Richthofen and the Albatross are a rare combination of uncanny talent and exquisite engineering that appear at a moment in the war when the outcome is far from decided. During that deadly month of April 1917, man and machine unite to give Germany a glimmer of hope for victory. It also marks another appearance of the M3 factor, a force we'll continue to target on man, moment, machine.